O Murilo, ele é o irmão mais velho, né? Ele foi meu primeiro filho. Eu nunca tive um problema com o Murilo, na questão de brigas, bebidas. Ele é um menino bom, é um menino prodígio. Onde é que você vai com vocês foram, Murilo? Vamos treino. Vamos estar no tambor, ó. Ele é muito carinhoso, muito amoroso. Tem um coração muito bom com a gente, com as pessoas de fora. Busca sempre estar ali, sempre dar atenção. O coração dele é diferente da gente, assim. Ele é bem parecido em si com o meu tio. Desde pequeno, né? Ele era chorar para ir comigo para o CRP, para o Rogério. Brigar com a mãe dele por causa da escola. E a mãe dele brava comigo, que eu tinha que levar ele, ele queria ir. E hoje eu vendo ele montar lá, passa tudo isso na minha cabeça, sabe? O Murilo tinha um diferencial, ele amava muito o que fazia. Ele tinha uns boizinhos pequenininhos, assim, ele fazia rodeio todo dia com aqueles boizinhos. Tinha um bonequinho, aquele bonequinho você podia relar naquele bonequinho. Ele gostava, ele amava o que ele fazia. A gente apoiou, mas o coração da gente doía bastante. Porque praticamente é uma criança que estava indo montar num touro, né? Eu acredito que quando a gente tem a torcida, a nossa família do lado, isso incentiva mil vezes mais. Eu fico meio que desesperada na semifinal ou na final. É uma sensação totalmente inexplicável. Eu não consigo mensurar o tamanho da emoção. É tipo uma adrenalina correndo assim por horas na sua veia. Eu fico com muita ansiedade e quando eu vejo que ele está parando, eu fico gritando e falo que ele fez o trabalho dele. Ah, é um aperto muito grande porque, assim, ao mesmo tempo eu sou tio, ao mesmo tempo eu sou pai, né? E ele fica mais comigo. Nossa, fica inquieto, o coração não para, dá uma ansiedade. Nossa, é um trem esquisito, mas depois que ele para, o alívio é instantâneo. Estou vivendo isso tudo de novo, né? É muito bom. Como se diz, só tenho que agradecer a Deus pela sua oportunidade. Para mim é muito gratificante isso. A cobrança sempre existia, né? Porque era sobrinha do Kenny Roger, a gente vinha de uma família que já tinha esse esporte como preferido na família. Mas a velocidade com que aconteceu foi assustadora. Ele montou num boi lá e eu vi que era uma forma diferente de montar, o moleque tem um dom no negócio. E foi um negócio muito rápido, viu? Muito rápido mesmo que não tem explicação, é Deus. É Deus na vida dele. Desde que eu conheço ele já era destaque, ele já tinha toda a dedicação dele, sempre fui muito orgulhosa disso. E hoje em dia, mais ainda. Quando a gente dedica mesmo, a gente quer aquele negócio, o trem dá certo. A gente, basta a gente dedicar e acreditar em Deus. Que assim, Deus muda a vida nossa da noite para o dia, né? Se a gente ter fé nele, a coisa é rápida. Eu tenho muito orgulho, assim, de poder falar que o Murilo é famoso, né? E às vezes responder e onde passar e ele ser o assunto, a inspiração de várias pessoas. Ele ficou muito tempo sem acreditar que tudo isso estava acontecendo. Porque foi muito rápido, foi uma avalanche muito rápida. Nos últimos tempos, a gente notou ele um pouco mais preocupado com o que as pessoas estavam falando, com o que eu deixava de falar, do desempenho, às vezes estava bem, às vezes não estava. Então, tudo que está acontecendo, eu tenho a convicta certeza que foi Deus que colocou para que fossem acontecendo essas coisas no devido tempo. E lembro que ele conversava muito comigo e quando ele ia para os rodeios, ele falava, Felipe, eu às vezes não me sinto um pouco meio inseguro, né? Eu falei, Murilo, isso é importante, porque quando a gente está inseguro, a gente lembra de Deus. Quando a gente está inseguro, a gente depende de Deus. Todas as vezes que ele sai, eu coloco os dois na mão de Deus. Porque não é a gente que guarda, é Deus que guarda eles. E eu sempre falo para eles que o importante, o presente para nós, é eles voltarem com vida para casa e com saúde. Mu, espero que você vá com vontade e volte com o prêmio. Eu te amo e quero que você faça o seu trabalho, mesmo não sendo da vontade de Deus. Murilo, eu quero que, diante de tudo, você faça a sua parte. E que se for da vontade do Senhor, você venha e volte campeão. Hoje, sempre, eu estarei na torcida, independente de tudo. Eu te amo muito. Sempre lembro que, como se estivesse fazendo aquilo que você mais ama, como sempre foi, com todo amor, com todo carinho. Murilo, você sabe que eu te amo muito, que eu sempre te vejo em tudo e sempre te apoio em todos os momentos. E creia que Deus está no controle de tudo e sempre esteve diante da sua vida, que tudo vai dar certo em nome do Senhor Jesus. Eu estou muito feliz de tudo que está acontecendo, que Ele sempre vai ser o meu campeão, sempre. A pessoa que Ele tem se tornando, a maturidade que Ele está tendo, é muito lindo de ver. Se Deus quiser essa vitória dEle, e eu estou muito feliz. Mas, Murilo, a gente sabe da nossa caminhada, a gente sabe como foi para você chegar aqui, hoje, e estar aí disputando o seu título, o mais importante da sua carreira até o momento. E eu quero te dizer que a gente te ama muito, independente de qualquer situação. Eu sei que Ele é capaz, eu sei que Ele tem capacidade, né? E Ele está pronto para isso. Ele nasceu para montar em boi. Ele não é qualquer um. E eu creio que Ele vai conseguir, em nome de Jesus. Vamos que vamos, moleque! Deus abençoe!